Música Do bom Jesus, fiel guarda veloso Amor a cruz, o teu viver no sim Dai no sentir, a dor tão generoso Rogai por nós, São Francisco de Assis Por teu Jesus, o mundo desprezaste Nem de teu pai, o amor que dominou Só para Deus, tua alma destinaste Só para Deus, teu coração pulsou Do bom Jesus, fiel guarda veloso Amor a cruz, o teu viver no sim Dai no sentir, a dor tão generoso Rogai por nós, São Francisco de Assis E só Jesus, Jesus crucificado Que mereceu inteiro coração De tanto amor, aposta e premiado Tendo em teu corpo, os sinais da paixão Do bom Jesus, fiel guarda veloso Amor a cruz, o teu viver no sim Vai no sentir, a dor tão generoso Rogai por nós, São Francisco de Assis Salve, o teu amor que dominou Amor a cruz, o teu viver no sim Amanhã, o teu viver no silo Amor a cruz, o teu viver no sim